Estamos no TecBank Forum, Júnior da BBTS, estávamos conversando sobre o impacto de novos serviços digitais nessa parte que não aparece, ou seja, a infraestrutura que dá condições que esses serviços apareçam. E uma coisa que você mencionou é que foi necessário uma verdadeira transformação, especialmente a partir de serviços como o PIX. Dá uma ideia para a gente do tamanho desse impacto, Júnior. Então, uma das partes do PIX, que às vezes não é a que tanto aparece, é a parte final, que é a efetiva comunicação para os clientes de que o PIX foi efetivado ou de que o PIX foi recebido. E esse serviço hoje é feito através de mensagens de texto, as tradicionais mensagens de texto, SMS. Após a efetivação do PIX, que isso começou a aumentar muito a coisa de um ano, um ano e pouco atrás, a quantidade de mensagens que são enviadas pelo banco, ela aumentou de uma forma absurda. E aí o que a gente acabou recebendo com isso? O fluxo de mensagens se tornou tão grande que as operadoras de telefonia começaram a não ter capacidade técnica de dar vazão a essa demanda de forma efetiva para que a gente obedeça os SLAs que são necessários. Então, nós tivemos vários casos em que nós tivemos que conversar pessoalmente com cada operadora e elas tiveram que alterar todo o fluxo de arquitetura delas de recebimento das solicitações para que a gente não quebrasse o SLA com os clientes. Isso não foi um processo fácil. Nós, mais do que... Não daria nem para colocar em números aqui, mas os números subiram de forma que a gente não conseguiu nem explicar isso para as operadoras. E as operadoras, elas sofreram bastante com esse processo. Elas tiveram que mudar toda a arquitetura para que elas conseguissem absorver essa demanda do bancário que a gente teve com o advento do PIX. A grosso modo, nós estamos falando mais ou menos de um volume que mudou num período curto. Você até chegou a mencionar que... A gente saiu aí de uma quantidade média de 2 milhões de mensagens mensais para algo em torno de 80 milhões mensais. Então, 90 milhões. E esse número, na verdade, está bem mais alto hoje. Mas, no momento da crise, a gente chegou de 2 a quase 100 milhões de mensagens de um mês, num mês só. Então, esse impacto é muito grande para as operadoras. E a encrenca percebida é que havia necessidade de adequação de redes para dar o fluxo disso. Você está dizendo que isso acabou criando uma fila e, portanto, atraso. Exatamente. Como a quantidade de transações a cada minuto se tornou um número muito grande, a fila de tratamento do SMS acabou sendo quase que inviável para as operadoras. Então, elas tiveram que mudar a estrutura de como receber essa demanda para que ela pudesse ser dada a vazão dentro dos SLAs que são esperados dentro do serviço. E hoje a gente pode imaginar que isso está em caminho de se resolver, ainda tem coisas a tratar. Como é que você vê o avanço das adequações de redes de lado a lado para um serviço que se popularizou de forma tão grande? É, assim, hoje a situação mais grave ela já não ocorre. Ainda temos alguns momentos de pico que acaba trazendo um pouquinho de atraso. E as operadoras elas ainda estão se adequando um pouco para tentar diminuir isso. A gente conseguiu efetivamente estabilizar, as coisas não estão mais com a gravidade que elas estavam no passado. Mas eu acredito que a gente ainda tem um espaço aí para a gente tentar melhorar ainda mais para que a gente diminua cada vez mais esse SLA. Ou seja, além de cuidar da TI do banco, é preciso também ter um olho na TI desse fornecedor. É claro, porque é aquilo que a gente estava conversando. Para o cliente a imagem é o banco, né? Então o banco não prestou o serviço que era esperado. E é assim que a gente tem que trabalhar sempre. A gente tem que, o cliente ele tem que entender que o serviço vai ser prestado para ele e é o nosso papel fazer com que esse serviço funcione efetivamente. Obrigado.